Música Pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise Cidade metropolitana Um só tela, tela em você que eu tenho um minuto Um dia em verdade te priva Boca se esquiva na rua Gordi o choro é livre Grave pra quebrava e graça Amém Eu vou achar com a voz Que encaixa com a caixa